Salve pessoal, beleza? Para você e quem quer enviar o seu vídeo aqui para X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito e envia o seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço! Cadê o vídeo da feira-do-rolo? Pô, tem que ir lá na feira-do-rolo, mano. Vamos ver se foi essa semana. Caralho! Olha o busão, velho! Caralho, eu estou dentro dirigindo. Manda um beijo para mim. A estação natural vim. Beija minha boca. Essa moto é muito louca. Da hora. Da hora. Da hora. Puti rindo interesse. Chaveiro do Lilo Stitch. Hai. Coastei, coastei, coastei. Tá de bom? Tá de bom? Caralho, família. Caralho, filho. Caralho, filho. Caralho, filho. Caralho, filho. Não. É foda. Parcer. Eita. Olha, o cara que passou no sinal ali agora. passou no sinal e agora bateu aqui bicho para aqui para socorrer o cara e mané e certeza ele é carente aí caiu puxa a moto desligar aqui a moto espanha levanta não levanta não levanta não dieser abre uma coluna um canal porque não tenho no Youtube de como ser um moto-vlog a maioria dos títulos é assim como ser um motovlog de sucesso então é isso aí não esse tipo de vídeo não tem não eu apoio né gente não gente a minha ideia o meu projeto projeto não sei são projeto isso eu vou tirar do papel né porque eu tô contando a mesma coisa né vamos ver esse baú a rassur a isso as entregas abriu meu deus do céu a moto é isso vai tirar contra mão vai julia perdeu as entrega por isso que eu trabalho de entregador mano eu não entendo esse baú dessa moto que abre sozinha é um bagulho ruim velho obrigada ai eu não vou correr mais ai o projeto o entregador lhe ajuda nós que susto que passei obrigada não não preciso não já sei o endereço nossa morri do coração aqui gravou tudo mais um vídeo para vocês deixei minha boca a corrente está um pouco frouxo vamos ter um filho centro castilho centro castilho centro castilho conhece de boa valeu vamos ter um filho e e e caralho o cavalo entrou na porrada com o ciclista e manhã é isso a porra mas com o ciclista caralho o 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 cavalo o cavalo atropelou e não prestou socorro porra o cavalo evadiu o cavalo evadiu do 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 lugar chat o 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